Então, estamos chegando aqui no nosso Trigésimo primeiro episódio Do PodSoulCast Estamos quase numa virada De temporada Eu acho chique falar essas coisas Episódio, temporada Parece que tem 30 pontos De audiência na Globo acompanhando Parece Game of Thrones Documentário da Xuxa O que mais parece? Outlander Mas eu meio que Inventar e viver Essas fantasias que a gente faz com as nossas coisas É tão baratinho, né? Então deixa a mente brincar um pouquinho O máximo que pode acontecer É alguém olhar e falar Que... Tá se achando Ninguém te perdeu e tu tá te achando No máximo isso Mas até lá eu já curti umas três risadas boas Já curtiu Já se achou Scorsese Quem sabe Então estamos chegando No trigésimo primeiro episódio Estamos quase chegando Num finzinho De ano Porque a gente iniciou esse projeto Em setembro do ano passado Então Olha Estamos quase batendo um aninho Desse trabalho Essa era uma dúvida que eu tinha Quando nós tínhamos iniciado Setembro Uhum A data exatamente não sei Mas acho que foi dia 14 Dia 15 Alguma coisa assim Olha Na semana do meu aniversário Então É, foi Mas foi por ali Foi? Ah Aí estamos batendo um aninho Agora estamos quase fechando Então quando a gente Ir para a segunda temporada Vai ter todo um cenário novo Vai ter assistente de palco Vai ter plateia Tudo aqui nesse estúdio do Matraca Quero só ver E daí a gente está aqui Conversando Como sempre eu e a Eva fazemos A gente está buscando um tema E a Eva Chegou aqui Cantarolando Já estava cantarolando em casa Mostrando o talento dela e tal E cantando aquela música Do Titãs Eu acho que o nome Eu não sei se o nome da música É Preciso Saber Viver Essa é a música Queres cantar o pedacinho Para nós ouvir? Vou cantar Marcelo disse que eu podia Tu também concordou Concordou Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Para mais tarde não sofrer É preciso saber viver Uma paulada melódica Uma paulada melódica Eu fico sempre achando Que essas músicas Essas letras Essas canções Letras e música São, claro De autoria De uma pessoa De um artista Mas elas vêm De um lugar Muito especial Por isso que se chama Que a gente chama Esses momentos de criação De inspiração Vem de um lugar Muito especial Porque Não é raro A gente encontrar Canções Letras Que Que Falam Claramente De uma teoria Às vezes Quantas vezes Eu já vi Bert Hellinger Ser cantado Quantas vezes Já vi Outros Outros conceitos Outros Teorias Conceitos Filosóficos Serem cantados Serem Serem Canalizados Canalizados Alguém Inspirado E de uma forma Tão poética Tão bonita E tão interessante É isso Estava cantarolando Essa música Enquanto Lavava a louça Do café da manhã Eu estou Estou aqui pensando Quando a gente Eu me lembro Que o Hellinger Falava sobre O espírito Que move as coisas Ele fala do espírito Do tempo Por exemplo Que são aqueles conceitos Enfim E ele sempre falava No trabalho dele Que ele estava entregue A algo Não era exatamente Um raciocínio Que ele fazia Para Ele estava entregue A um movimento Que passava também Por entre ele E ao mesmo tempo Ele dizia Que a nossa vida É composto desse espírito Que passa por nós também De alguma forma Nós somos guiados De certa forma Por forças E aqui eu acho Que é um lugar Que é necessário Ampliar Esclarecer No sentido Que a gente não está falando Nem de algo Que nos tire a consciência Nem de algo Que é Sei lá Não é uma possessão Não é nada disso Mas é como se tivesse Certas tensões Que nos movimentam De um lugar Silencioso Falei, falei, falei Nem era nessa direção Não Mas está perfeito Mas é interessante A gente perceber Que tem algo Que movimenta Eu estou falando isso Porque eu acho interessante Quando tu fala Por exemplo Que um artista Na inspiração Ele capta algo E de repente Algo vem Numa formatação Que às vezes Por exemplo Se algumas pessoas Foram ler Hellinger Talvez demorem A compreender Mas através De uma arte Que tem essa capacidade De ir para além Do verbal Isso se amplia E chega numa compreensão Mais profunda Sim E estou falando tudo isso Porque a letra Dessa música Eu acho muito interessante E Por exemplo Nesse pequeno verso Que tu trouxe É possível a gente Já ter uma ideia Muito Ampla Do quanto A gente se coloca Com uma Fantasia E essa música Desafia A gente A olhar Para essa Realidade Esse 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 Todo que é a vida Essa Complexidade E essa possibilidade De a gente Estar mesmo Vivendo Uma ilusão E Me dei conta Agora Que Tanto pode ser Uma ilusão De uma fantasia Positiva Quanto Pode ser Uma ilusão De uma fantasia Muito negativa Isso Isso Acabei mesmo De me dar Conta Parece que eu não tinha Nunca Estabelecido Essa Essa Compreensão Nunca tinha elaborado Dessa forma Né Mas Me chamou Muita atenção Um Um cliente Que eu vi Ontem Que tinha Uma fantasia Super Negativa A respeito Da própria Trajetória E foi preciso Que eu Contasse Para ele Assim Depois de Trinta minutos De conversa Que eu contasse Para ele Os grandes Feitos dele Porque ele Só tinha Uma informação De o quanto A vida Estava tomada Pelo fracasso E não era verdade Não era verdade Ele É muito bem sucedido Em várias áreas Talvez Em uma Que seja Bem importante Para ele Ele Não tem Um sucesso Estabilizado Mas Nas outras Áreas Ele Deu muito Para os padrões Para o protocolo Vigente Ele deu muito Conta De De performar Bem Mas ele Está totalmente Tomado Por uma Ilusão Por uma Fantasia Negativa A respeito Da própria Do próprio Desempenho Existencial Então Eu estou Chegou aqui Do meu lado O Joãozinho O Joãozinho Quatro anos de idade O Baby John Quatro anos de idade Chegou pulando aqui Trouxe umas coisas Estava comendo Um chocolate Aí ele me perguntou Assim Mas Pode a vida Não ser uma ilusão? Uhum Né Porque É É O que O que É a nossa O que É a nossa O que O que Está em nós Que enxerga a vida Muda o tempo Todo Né O que está em nós Que decodifica A vida Muda o tempo Todo Né E daí a gente vê O que era uma verdade A dois anos atrás Hoje Essa verdade Deixou de fazer sentido Por exemplo Então qual é a verdade É hoje Ou foi ontem Aquilo que eu pensava Dois anos atrás Ambas E muitas outras E Eu me lembro assim Né Trazendo um pouco Do sistema Pra mim Teve um momento Durante o curso Que eu fiz Um dos cursos Que eu fiz de formação Que foi me dar conta Por exemplo Quando a gente fala Dos pais A gente Muitas pessoas fazem Isso Sim A gente Porque Sim Mas é porque Tem iluminados Que não fazem Mas Sim Farinhas do mesmo saco Mas a gente falar Porque meu pai Não sei o que Porque minha mãe Não sei o que Porque meu pai Não sei o que Eu me lembro Que a minha professora Perguntou assim Nossa que pais Horríveis tu tiveram Tu teve Não teve nenhum momento Que eles fizeram Algo de bom Pra vocês E claro Quando tu vai Deixando isso Se instalar Tu começa a perceber Que o filho É um ser bem Injusto Com os pais Né O As experiências Negativas Que existem Se amplificam Num nível Descontrolado E as experiências Positivas Que muito possivelmente Foram maiores Pelo simples fato Que estamos aqui Vivos São totalmente Desconsideradas Sim De novo Qual é a realidade Por que que No interno Algo que considera Isso a informação Verdadeira E esta não Uma informação A ser levada em conta Né E por isso a pergunta Será que é possível Não viver numa ilusão Ambas 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 são verdadeiras Ambas são legítimas Né Porque a gente Está falando A gente está falando Então Nessa Nessa Elaboração Que a gente Construiu Nós estamos falando Então De dor E prazer Experiências doloridas Experiências Difíceis Que nos Imputaram Algum tipo De dor Dores físicas Emocionais Espirituais Mentais Dores De um modo geral É Ou Prazer Circunstâncias Que nos levaram Para O bom Da vida O bom Para o bom Né Para o bem Que nos alegraram Que nos Fortaleceram Que nos Fizeram Dar um Um passo Ambas Experiências São Experiências De vida Ambas São Experiências Verdadeiras O tempo Todo Verdadeiras Tanto Quando Estamos Na dor Bem Como Quando Estamos Na alegria No prazer No êxtase Então Essas são Duas Verdades A gente Nós nos Movimentamos Em ambas Hora numa Hora noutra E Inclusive É possível Que elas Não sejam Excludentes Elas Não se Excluam Né Que só Tenha Né Que só Tenha Espaço Em algum Momento Para uma Ou para outra Às vezes A mesma Experiência Nos imputa Dor e Prazer A mesma Situação A mesma Circunstância Nos leva Para 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 dor E para o Prazer Eu Penso Que Quando Quando A ideia De Que a Ilusão É um Mundo Fantasioso Né Mas ao Mesmo Tempo Me vem Um pouco A ideia Dessa Ilusão Como um Lugar Que A percepção É subjetiva Tipo E talvez A percepção Sempre seja Subjetiva Né Pode existir Uma Verdade Aliás Acho que Existe uma Verdade Que é muito Complexa Porque Não sei se A gente Consegue Dar Conta Da Complexidade Da Verdade Da Verdade Como a gente Imagina Mas A partir Da nossa Experiência Pessoal É muito Possível Que se Eu botar Esse Objeto Aqui Tu vai Observar De um jeito Ou Observar De outro Então Existe A minha Verdade Existe A tua Verdade Exatamente Existe A verdade Que está Contida Aqui Né Nesse Sentido Que É Existe Um Existe Uma Flexibilidade Na forma Como a gente Se coloca Nas situações Porque elas Estão Correspondendo A Imagens Internas Sim A Pré Conhecimento É Um Pré Conhecimento Que já está Isso Já está E esse Pré Conhecimento Né O Pré Conhecimento Que eu Tenho Das Coisas Às Vezes É Um Pré Conhecimento Meu De uma Experiência Que eu Vivi E Às Vezes É Um Pré Conhecimento Meu Pelas Vivências Dos Meus Familiares Das Gerações Anteriores A Min Então É Verdade Que a gente Tem uma Informação Interna Sobre Todas as Coisas Antes de Todas as Coisas Acontecerem E Essas Informações Internas Elas Estão Classificadas Em Positivas E Negativas Pertencentes Ou Excludentes Exatamente Isso Eu Dou Conta Isso Provavelmente Não E Esse Conhecimento Está em Nós A Partir Das Nossas Vivências E A Partir Das Vivências De Quem Veio Antes De Nós São O Que No Pathwork Se Chama De Imagens E Imagens De Massa Das Quais Nós Tiramos As Nossas Próprias Conclusões E É Interessante Porque Muitas Vezes A 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 Situação Vivida Por Pessoas Diferentes Tem Valores Completamente Diferentes Para Algum É Um Sofrimento Profundo Para Outra É Mais Um Dia No Parque Sim O Mesmo Na Mesma Família Por Exemplo Dois Irmãos Que Presenciam Uma Uma Discussão Entre Seus Pais Como Cada Um Está Olhando A Partir Da Sua Própria Perspectiva A Partir Da Sua Própria Verdade Ambos Ou Cada Um Pode Ter Uma Informação Diferente Sobre Aquilo Eles Têm A Mesma Verdade Familiar Anterior A Eles Eles Têm A Mesma Verdade Familiar Exposta A Eles Naquele Momento No Entanto A Partir De Um Ponto De Verdade Pessoal Cada Um Pode Ter Um Comportamento Diferente Diante Daquela Situação E Cada Um Pode Levar Isso Para Sua Própria Vida Como Uma Experiência Sob Perspectivas Totalmente Diferente Um Pode Levar Isso Como Uma Experiência De Dor Uma Experiência Negativa E O Outro Pode Levar Como Apenas Uma Experiência Então Marcelo Tem Um Lencinho Para mim Por Favor Obrigada Tem Um Quando a gente olha As informações Do sistema Que compõe Esse mundo Interno Tu falou Então tem A nossa Obrigada Querido Tem as nossas O que é nosso E tem aquilo Que é nosso A partir De uma Experiência Anterior Do sistema E daí Como tu falou As vezes Dois irmãos Que se relacionam De forma Diferente Com o mesmo Acontecimento É interessante Notar Que tem Algo No nosso Interno Que Também Nos leva A identificações Com integrantes E com histórias Do sistema De forma Diferente Um irmão As vezes Se conecta Muito Com a dor Da mãe Por exemplo E o outro Por algum motivo Está muito conectado Com a dor Do pai Ou do avô Paterno Sei lá Então um Segue por uma Linhagem E o outro Chega por outra E isso Altera O Isso altera O input Interno De como A situação Vai ser lida A gente pode Chamar isso Da própria De uma forma De identificação Bastante profunda Então aquilo Que no sistema Nos Atrai De alguma forma Também Já contém Uma dica De como a gente Enxerga a verdade E como a gente Lê O que está Na nossa frente Sim A identificação Com Alguém Ou com Algo Com algum Evento Ou com Alguém Que performou Um evento Na nossa família Pode fazer Com que a gente Viva Numa ilusão Numa verdade Ilusória A nosso próprio Respeito Então Imagina Ah Esse amor Tu estares Imagina Tu estares Disponível Para a vida Vivendo E Em Identificação Com Alguém Do teu Sistema Sem Sem A mínima Informação Sobre isso E estares Então Portanto Numa ilusão Numa total Fantasia A teu próprio Respeito Não é nem A respeito Da vida É a teu próprio Respeito Aí tem a segunda Frase Que vem Quem espera Que a vida Seja feita de ilusão Pode até Ficar maluco Isso Pode Ou morrer Na solidão Que são duas Situações Muito Medrontadoras Talvez os nossos Maiores medos Talvez os maiores Medos Humanos Sejam Sejam A loucura Sair completamente Da realidade Tirar o pé Da realidade Ou Ou a solidão E porque A loucura Pode nos levar Para essa solidão E a solidão Também pode nos levar Para esse Pequeno Ou Inexistente Contato com a realidade Essa Essa imagem Do morrer Na solidão Me remete A situações Que a gente Verifica Na constelação Porque muitas Vezes Essa identificação Esse algo Que a gente Carrega interno Ele No nosso mundo Interno Ele se permuta Como uma companhia Mesmo E tu se retira Da companhia De outros Porque já tem Algo ali Que tu está Na relação Tem uma relação É Tu estás em relação Mas É Possível Que tu estejas Numa relação Que não te nutra Muito pelo contrário Numa relação Que te desvitalize Então É importante Ter esse tipo De De vontade De fazer Uma investigação Será? Eu estou Numa ilusão? Será que É possível Que eu viva Uma identificação? Será que Eu tenho Informações Organizadas A meu próprio Respeito? Eu preciso Eu preciso De um olhar Externo Para poder Me perceber Melhor Um olhar Externo Que pode ser Das minhas Relações Mas pode ser De um profissional Pode ser Das minhas Relações E tomar o cuidado Porque às vezes O olhar externo A partir das minhas Relações Podem ser Olhares Muito viciados É muito comum Por exemplo Quando a gente Se afasta De alguém Com quem A gente Antagoniza A gente Perceber Que aquele Antagonismo É Infundado Até Não é? Ai Fiquei Dez dias Longe Daquela pessoa Com quem Eu antagonizo Lembro até Com carinho Nossa Que saudade Não é verdade Ai Eu sou muito Implicante Mesmo Eu implico Eu levo Na ponta Da Levo na Ponta Da faca Né? Porque O cenário O olhar A relação Às vezes Entra Num Entra Numa espécie De De vício Eu entendo Isso No sentido Que é Tem certo Momento Que a relação De tão praticada Ela vira Quase autônoma E daí O hábito É sempre o mesmo Na relação Não se pensa Mais até Em explorar Em outras coisas Com essa pessoa É assim Nem chega nesse Pensamento Na verdade A pessoa Só está Acostumada Com isso E É interessante Porque eu acho Que esse é o momento Onde o ambiente Passa a te moldar Também Né? Porque daí Tu está tão Acostumado Com aqueles Tá por favor E aí Aí nesse momento Tu perdes A autoria Não tem autoria Tem reação Ao que já existe Né? Esse Esse Por exemplo Quando Eu me dou conta Desse mecanismo É interessante Perceber como Muitas dificuldades Nas famílias Persistem Talvez por causa Desse lugar Né? De repente Eu vou falar Do meu lugar Né? Como um filho Meu pai Sempre é assim Minha mãe Sempre é assim Meu irmão É sempre assim E eu paro De lidar Com a experiência Para começar A lidar Com a minha imagem Interna Que eu construí Né? E sim Construiu Quando eu era muito Pequeno ainda Exatamente Não tinha nem condições De construir Mas construiu Construiu E a gente vê Que muitas vezes É neste lugar Que persiste Uma Isso que a gente Falou antes Né? A percepção De que algo É Assim E que não Algo está Porque isso É uma coisa Que eu tenho Entrado um pouco Mais em contato A gente Tem tanto uma sede De classificar As coisas E estancar As coisas Numa imagem De uma forma Que a gente Compreenda Que as vezes A gente esquece Que tudo está Em movimento Absolutamente Tudo está em movimento O tempo todo E eu nem sei Se é saudável Esperar linearidade Das coisas Não é saudável A gente faz isso Com as pessoas A gente faz isso Com as relações A gente faz isso Com a gente mesmo E De novo Eu acho que isso Fala um pouco A letra da música Ele fala É preciso Saber viver Eu acho que O que ele fala Nessa frase Está muito Em começar A compreender O quão vasta Pode ser Uma experiência Em vida A gente As vezes Espera Eu acho Quando ele fala Quem espera Que a vida Seja uma ilusão É meio olhar Para Para essa vida Como um caminho De que As coisas São A mais B Que gera C E depois Não sei o que E depois E tu não está aberto Porque a vida Está te apresentando Todo dia E que C Pode ser Maiúsculo Minúsculo Pode ser bom Pode ser ruim Quer dizer Na nossa experiência Bom ou ruim Pode ser Longo ou curto Pode ser Pode E pode ser E entra naquele lugar Que tu falou Que eu acho O pessoal hoje Vai com certeza Achar que a gente Comou alguma coisa Mas Começa a entrar Naquele lugar Onde os opostos Podem estar No mesmo lugar Que é meio complexo Mas tem isso Os opostos Podem estar Na mesma experiência Na mesma experiência Ela pode ser Num segundo Boa De repente Aquilo se transforma Ah Pela coisa Que se completa Ah Tem alguma coisa Aqui que foi legal Sabe É louco Sim E isso que é Esse que é Um dos Dos segredos Né Desse bem viver Que a gente tanto Desejaria Implementar Nas nossas vidas Diminuir As expectativas Abrir mão Das preferências Deixar Com que a vida Seja A protagonista Abrir mão Então Do protagonismo Abrir Desse protagonismo Que controla Né E Respirar Em confiança Porque se a gente Não respira Em confiança Nós Só vamos Fazer Aquilo que está Protocolado Redutor Sempre Sempre Numa Numa Situação De Reduzir De Reducionismo E Reduzir As possibilidades Da vida É Isso é muito Devastador Eu acho tão interessante Né Porque me veio agora Assim A gente sem se dar conta Por muito tempo Produz uma vida Estagnada Quando a gente Chega lá No momento Da nossa vida Pô Mas está tudo parado Não tem movimento E a pessoa vai ver Sim Não tem movimento Porque não se aceita a vida Se aceita aquilo Né Tinha que fazer isso Não sei o que E vou tentando encaixar A experiência Em várias coisas conhecidas Né E Falo isso Assumindo claramente Que eu sou um medroso Com a vida Em muitas coisas Assim Mas Consigo perceber Que Se eu perceber Não tenho o desejo De chegar nesse lugar Mais verdadeiro De estar Presente Com a vida Assim né Mas dá medo Né Muitas vezes dá medo Né Quando alguma coisa Desafia Sim A verdade Desafia Pô Está saindo do Sei lá Está saindo de onde Me falar O caminho Para lá Que é esse aqui De repente Começa a fazer Isso aqui Opa Está ficando longe O que eu faço aqui Né É A gente tem tido Essa experiência Agora nos últimos meses Né Porque Eu pelo menos Tenho tido Essa experiência Quase que diariamente As pessoas se espantando Porque eu vou Fazer uma viagem De cinquenta dias Eu vou fazer uma viagem De cinquenta dias Mas é que o protocolo Um dia já foi trinta Agora passou para quinze Então tu pode te afastar Principalmente se tu és Um profissional autônomo Pode te afastar Dez dias E mesmo assim Vai ficar online Para poder trabalhar Um pouquinho O recomendado É viajar pelo Zoom Né Viaja pelo Zoom Né Então quando eu tenho Assim Eu vejo o espanto Das pessoas Tu vai viajar Cinquenta dias Vou Toda A glória Não Não Morrendo Morrendo de Morrendo de medo Né Mas esse medo Bom Sabe O medo que eu sinto Parece que às vezes Eu estou sendo meio Subordinado com a vida Sabe Isso Claro Tu vai ficar cinquenta dias Sem medo Então nós vamos te mostrar Como é na volta Né Na volta a gente conversa Porque tem um protocolo De que Há algo Que não vai funcionar Sem a tua presença Ou Que Que É possível Que você seja banido Por tanta ousadia Só que Já dizia Um grande filósofo Que eu acho que era Goethe Dizia que Ousadia e genialidade São Irmãs Né Ousadia e genialidade São irmãs E esse pensamento Essa constatação Me acompanhou Durante muito tempo Na minha vida Principalmente Quando eu precisei Ser muito ousada E fazer uma Transição de carreira E tudo mais Então É sim É ousadia Viajar cinquenta dias É ousadia Sair De cena Durante cinquenta dias Mas Não há Até onde Eu perceba Um Uma regra Que diz que isso Não pode Há uma regra Dizendo que O ideal É se afastar Dez dias Quinze dias No máximo Trinta E olhe lá Trinta dias Caso você tenha Caso você seja Seletista Tenha sua carteira De trabalho Assinada Tenha férias Décimo terceiro Licenças Tudo garantido Aí você pode Trinta dias E mesmo assim Você ainda é pressionado Para Vender uma parte Das suas séries Vender uma parte Das suas séries Porque Descansar Trinta dias Trinta dias Né E Enfim Eu vejo Espanto Espanto E Me sinto Ousada Me sinto Com O medo Bom De quem vai Para uma experiência Não protocolar Né Ah Algo Algo pode Não funcionar Mas é que Tudo Vai funcionar Sim Para o meu Para a minha percepção Qualquer experiência Que eu tenha Qualquer experiência Que eu esteja tendo Antes Que eu vá ter Durante Ou venha ter Depois São boas experiências E E E E E Isso Traz um Traz a Vitalidade Do Do novo Traz Sabe Sabe aquilo que a gente sente Quando Nasce um bebezinho Perto da gente Né Ai Tem um cheiro bom Tem O ar é diferente O ar é diferente Nunca passei Por isso como pai Mas eu entendo um pouco Né Ai A gente sempre fala Ai Que delícia Nenhum bebê Passa despercebido Né Por que Que nenhum bebê Passa despercebido Porque é a vida Nos mostrando O novo E E é um novo Sem repetição E é um novo Sem Sem É um novo Inédito Sem treino Sem treino Sim E não passa despercebido Por que que não passa despercebido Porque nós ansiamos pelo novo Nós ansiamos pelo Pelo que possa ser Diferente De nós Eu Me venho a A imagem de Primeiro A gente tem uma questão Neurológica Que deseja Trilhar caminhos conhecidos Por segurança Sim Não por prazer Mas por segurança Por segurança Por sobrevivência É E toda vez Essa imagem que tu falou Pra mim Foi muito interessante Em um lugar de uma compreensão diferente No sentido de que Qualquer coisa que nos tira do protocolo Vai trazer toda essa chuva de Olha tu deve voltar pro protocolo Volta pro protocolo E vai vir todos os teus sentimentos internos Tentando te colocar no caminho do protocolo Não é porque Pô mal Não é isso Mas é porque Tem uma parte do teu sistema Que funciona pra te manter vivo E tem alguma coisa no protocolo Que diz Aqui Pelo menos a gente sabe Que tem a grande chance De tu permanecer Vivo Vivo Não é feliz Não é produtivo Vivo Vivo Isso Respirando Isso Porque esse é o É o reducionismo Do instinto de sobrevivência Viva Ele quer te manter vivo Porque vivo Tu pode Ter uma chance De um dia Em algum momento Botar um descendente no mundo E a vida continua Pronto Perfeito É isso aí Aí vem esse nosso Centrinho Vamos falar aqui Qual centrinho Esse nosso centrinho Que talvez seja mais ligado Com outras coisas Maiores Mais amplas Não tão ligada Somente A vida da sobrevivência Mas a vida Da expansão Do saber Do experienciar Do conhecer De estar Na experiência De estar No beber o gole d'água E o prazer que isso dá Não só pela hidratação Mas pela experiência E talvez Esse nosso centro Que está ligado Com outras coisas Que não é apenas A sobrevivência Deseja Sair do protocolo Para conhecer Um pouco da vida Da vida Que não é baseada Em estar apenas vivo Sim Que está baseado Em outras Da vida Mas Com mais possibilidades Com mais possibilidades E essa imagem Veio Justamente A tensão Que nós exercemos Sobre nós mesmos Para voltar ao protocolo Pela vontade De permanecer respirando E essa curiosidade Interna De experimentar O que está à disposição Porque Por exemplo Nós vamos fazer Essa viagem Essa viagem Está à disposição A gente não está Ela está Ela se coloca Como uma possibilidade Uma possibilidade Está à disposição Fizemos o que tivemos Que fazer Planejamos Tivemos Planejar E a vida Se mostrou Porque podia Várias coisas Ter não nos colocado Nessa viagem Para ter morrido No meio do caminho Uma doença Poder não ter dinheiro Para comprar passagem Pode ser que a gente Nem vá Nem vá Tem até me dizer Que eu vou Porque eu Às vezes me sinto Meio desafiando da vida Eu vou Não, eu vou Como faltam Apenas Por um lado Hoje é dia 11 Como faltam Faltam por um lado 11 dias Por um lado Ainda falta 11 dias Tem muita vida Para acontecer Por outro lado Já é Em 11 dias Então a gente Nem sabe Se a gente vai Mas a gente tem Esse planejamento E só isso Já causa A gente nem sabe Se vai Ou a gente Não sabe Se chega Muito menos Sabemos Se voltaremos Muito menos Sabemos Se voltaremos Eu estou rindo de nervoso Mas é verdade Mas é esse nervoso Bom De quem De quem Sai do protocolo De quem Ousa um pouquinho Ousa Se dá Porque Que história Teremos Para contar Se não Ousarmos Um pouquinho Num dia De redução Num dia De restrição Num dia De nenhuma Ousadia Que história Tu tem Para contar No final dele Nada E é nesse momento Que a gente consegue Ampliar um pouco As nossas próprias fronteiras De deixar algo Conhecer Ampliar um pouco mais Porque a gente Se conhece Nessas saídas De protocolo Porque muitas vezes No protocolo A gente nem está presente A gente só está O nosso corpo está Eu estou com o meu corpo ali Todo o meu E toda a minha A minha constituição física Mas o meu A minha alma O meu espírito As minhas emoções A minha mente Podem estar Divagando mesmo Né? Então Me sinto Nesse momento Fazendo um experimento Fazendo mais um experimento E quando a gente faz Um experimento A gente não sabe Qual vai ser O resultado E isso é E isso é É interessante É vitalizador Traz um pouco mais De De Substâncias benéficas Para a nossa Para a nossa Para a nossa Constituição Né? Imagina Tu não sabes Quase nada Do que te espera Dos teus próximos 60 dias Não sabes É Eu me sinto Assim também Está sendo Uma experiência Diferente Em Em Alguns níveis Né? É Mas o mais interessante Eu estava te ouvindo Sabia que eu não me sinto Saindo de férias? Uhum Eu me sinto saindo De uma forma Extremamente prazerosa Eu sinto que eu estou saindo Para trabalhar Claro Não são férias É É bem interessante Não são férias É um experimento mesmo É algo É um É um auto-experimento Porque Nessa condição Nessa proposta Cada um de nós Vai Experimentar-se Em Lugares Circunstâncias Tão diferentes Do habitual Que isso só pode trazer Boas informações Pra nós Né? Há muito tempo atrás Eu li um artigo Sobre Sobre Formas De Diminuir Ou Eliminar O estresse Das nossas vidas Eram dicas Bem Básicas Mas a primeira Dica Que havia Ali É Troque Troque O trajeto Da sua ida Até o trabalho Vá por caminhos Diferentes Experimente Novos caminhos Entre numa rua Que você nunca entrou Pra chegar Ao seu destino Faça uma volta Maior Ou uma volta Menor Troque o trajeto Isso é Uma dica Básica De diminuir Ou eliminar O estresse Então Imagina como A mesmice A normose Nos adoece Né? Interessante Acho que a gente Fica por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje Então Falamos de várias Coisas Falamos de Várias coisas Mas duas coisas Me chamam a atenção Até pra gente Poder Terminar Oferecendo O nosso Trabalho Né? Pra quem Quiser E quem Ainda Precisa Olhar Pra Sua própria Organização Interna E perceber A quantas Anda E Também Solicitar Que nos acompanhem Durante A nossa jornada Ousada De 40, 50 dias Pelo mundo Eu tô muito afim De fazer algumas coisas Mas eu não faço a mínima ideia Como é que a gente vai dar conta disso Mas enfim Muito afim Fazer algum Videozinho Algum episódio Nosso lá Ia ser legal Sim Acho que a gente vai conseguir De algum jeito De algum jeito Vai ter que Mas enfim Vamos ver o que vai dar Porque Marcelo não vai estar lá com a gente Não vai estar lá A mochila já tá nos 4 quilinhos Que é pra levar Que precisa levar Então Pra levar uma luz A gente não vai ter um equipamento bom Mas Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver como vai ser Ok Então Essa foi a nossa conversa de hoje A gente Eu acho que a gente teve uma conversa Um pouquinho diferente hoje Mas é legal também Eu gosto dessas Heringer era Antes de terapeuta Era um filósofo Também Tem algumas coisas Aquilo que a gente tava falando Sobre experimentar novos caminhos Às vezes a gente também faz isso Na conversa A gente tá Visitando algum lugar Eu vou terminar Não cantando Porque cantar duas vezes Aí já é usadia demais Mas Declamando Aquela Primeira É o bis É o bis É o bis do show É Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Titãs Obrigado, Eva Obrigada Obrigado, Marcelo Obrigada Obrigada.